Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Cabeça! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Raios partam, tem o Warren Adeus amigo Temos de ir Marlin Certeza que vêm mais soldados Tens razão Vamos lá Tens razão Já falta pouco Onde é que vamos Marlin? Por aqui Já não falta muito Como é que tu estás? Tenho pouca força Mas vou aguentar O sítio fica ali à frente Atenção O recolher obrigatório está em vigor Merda, temos de nos despachar Quem for apanhado na rua sem autorização Será detido e processado Mas que raio é que temos de levar? Já vos mostro Atenção O recolher obrigatório está em vigor Quem for apanhado na rua sem autorização Será detido e processado Joel, dá-me uma ajuda com isto Vamos lá Levanta-te Afasta-te dela Larga-a Andas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas Merda O que é que aconteceu? Não te preocupes, isto resolve-se Trouxe ajuda Mas não posso ir contigo Então vou ficar cá Ellie Não vamos ter outra oportunidade Espera Nós vamos levá-la? Um grupo de pirilambos vai ter convosco à Câmara Municipal Isso não fica muito perto Vocês são capazes Entregam-na, voltam e as armas são vossas O dobro do que o Robert me vendeu E por falar nisso, onde é que estão? No acampamento Não vamos transportar nada sem que as veja Tu vens comigo Podes verificar as armas Eu trato desta preferida Mas ela não vai àquela zona da cidade Quero que o Joel fique com ela Que merda, eu não me lembro ele Ellie Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele, o Tommy Disse-me que se eu precisasse Podia contar com ele Isso foi antes ou depois dele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou Era um bom homem Ouve, Joel Leva para o Tunnel Nord e esperem lá por mim Que caramba Ela é a mercadoria, Joel Marlene Não fales mais Tu ficas bem Agora vai com ele Não demores E tu Fica perto Vamos Vamos O que é isso? O que é isso? É o cara É o cara Obrigado.